Vamos para a nossa segunda aula de hoje, Jardim 2. Essa vai ser a aula de musicalização, onde nós vamos trabalhar o ritmo com a música Aranha Sapateadora. Então, vocês podem pegar tampinhas de garrafa pet e aí repetir trabalhar a música junto comigo, trabalhando o ritmo. Maranha, que sabateia, faz seu baduque na sua teia. Batendo perna para lá e para cá Eu nunca vi uma aranha sapatear Me dá licença que agora eu vou mostrar Uma aranha que sapateia Vai ser o patungue na sua teia Batendo perna para lá e para cá Eu nunca vi uma aranha sapatear Me dá licença que agora eu vou mostrar